Ai, 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 ai Seu, meu sorriso, o garoto fazendo aquele Uma godinha diferente, um hit diferente Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai, ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dançar comigo a carratinho Vem cá, que você vai gostar Ah, aí, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai